filhota bom dia tudo bem filhotas eu tô aqui porque tem uma bagunça ali bom filhotas ontem tentei fazer uma live eu fiz a live só que a qualidade muito ruim do vídeo aqui pena até que eu botei a mesma roupinha só tô com a cara inchada porque acordei agora mas vou continuar fazendo live mas talvez eu não deixe as lives no canal porque ficou muito ruim com delay né assim vocês ficam vendo a minha imagem e ouvindo outro áudio então eu decidi apagar e toda eu vou continuar fazendo as lives mas toda vez que ficar ruim assim eu vou apagar não vou deixar que deixar um vídeo ruim no canal acho que não é legal eu não gosto de ver vídeo assim acredito que vocês também não vão gostar então assim pra quem tiver ao vivo é legal que vai estar conversando comigo ao vivo mas eu quis gravar esse vídeo para poder explicar para vocês porque eu apaguei né quem não conseguiu ver que estava não estava no embalo de sábado à noite estava na rua né estava fazendo o que na rua você ontem não conseguiu ver minha live me conta que você estava fazendo ontem sábado à noite meu filho que eu botei sábado à noite porque porque sábado à noite então de quarentena em casa estão fazendo quem sábado à noite nem precisa responder eu já sei que bom que vocês estão fazendo isso é muito importante nessa hora né fazer amor pode falar aquela palavra né para o youtube não censurar meu vídeo mas o que eu falei ontem sobre os aspectos positivos e negativos da da quarentena né porque quem não sabe eu sou psicóloga nessa formada já 15 anos mas há cinco anos que eu não trabalho mais com a psicologia deixei ela um pouquinho de lado mas eu comecei a querer voltar com a psicologia né inclusive tô fazendo um curso de formação do corpo explica tô gostando muito então assim eu tava me planejando para voltar a trabalhar e ver a quarentena mas eu continuo querendo trabalhar talvez continue eu eu vou atender virtualmente né e eu queria nesse momento saber de vocês o saldo positivo saldo negativo como é que tá aí bom a minha vida né na quarentena meu saldo desses dias aí eu depois que minha mãe faleceu eu me separei e voltei para casa do meu pai eu precisei reorganizar as coisas aqui que estavam bem bagunçadas e ainda estão um pouquinho né que a pessoa que gosta da bagunça mas eu quis redecorar a casa né tanto é o meu eu fiz o ateliê fiz o meu quarto quarto da Sara e agora chegou a fazer uma vez da sala né eu comecei há um ano atrás e só terminei agora então essa quarentena teve esse saldo super positivo para mim porque eu aproveitei né no dia 16 de fevereiro de desculpa 16 de março falei vai ser agora que eu vou pegar na sala então eu peguei na sala tirei tudo descansquei parede em marcei fiz vídeo para vocês fazer um passo a passo e tá quase acabando já semana acho que já vou postar o vídeo da sala pronta então não teve só coisa ruim nessa quarentena eu queria o que eu queria conversar ontem acho que era um pouco disso de que tudo na vida a gente pode tirar uma coisa boa né eu pelo menos assim eu eu sou muito melancólica eu sou depressiva sou uma pessoa dramática chorona mas eu também tenho um lado bipolar mas eu também tenho um lado que eu consigo enxergar as coisas boas eu sempre tento tirar um proveito das situações um aprendizado essa palavra né que sofrimento é inerente todos nós temos sofrimentos porque a vida não é só alegria mas a gente tem que aprender a lidar com eles e como que vocês estão lidando com eles agora na quarentena porque assim eu tenho conversado com algumas pessoas né e parece que a maioria também assim tá tirando de boa tá vejo aí no instagram as pessoas aproveitando fazer exercício em casa mas a gente sabe que o mundo da internet ele é as pessoas mostram o que ela quer né então assim exercício eu não tô fazendo então é mas também as pessoas não precisam mostrar o que elas não querem né porque eu vou sair por aí mostrando minha cara amarrotada de manhã passei um uma makezinha para disfarçar um batom né e penteei o cabelo não preciso vir aqui toda descabelada às vezes eu venho né mas a gente mostra o que a gente quer a gente tem essa liberdade de mostrar o que a gente quer né nós que somos youtubers a gente pode escolher o que a gente quer mostrar né e exatamente isso que vocês gostam cada um mostra o que cada um assiste o que gosta né então tem bastante variedades para vocês escolherem mas deixa eu ver vou fazer um videozinho no máximo uns 15 minutinhos mas sem edição tá vou só só já expliquei porque que eu tirei né o vídeo de ontem da live já me perdido que eu estava falando tentando que recuperar a memória assim sobre a quarentena então assim mas eu encontrei assim duas pessoas que conversaram comigo e elas estão tendo assim os sintomas bem parecidos com os que eu tô tendo é não é sintoma né é um comportamento né assim de extrema instabilidade né acorda bem daqui a pouco não tá muito bem vai ficando irritado né vai batendo uma melancolia uma tristeza e eu conversando com uma pessoa ela tá bem parecida comigo e eu também estou assim para mim o horário é a noite né o dia vai indo bem vou me ocupando e tal e aí quando chega umas 6 7 horas da noite começa a bater uma depresinha mas mas faz parte eu tenho que aceitar é um novo momento o meu psicológico o meu corpo tá se adaptando a esse momento né a gente tem eu eu tenho comido bastante né não tá a pessoa já engordou uns quilinhos já engordou mas é esse momento meu corpo o meu eu está se adaptando a essa nova fase né toda essa explosão oi fala bom dia bom dia participação especial de Sara Braga e quem não sabe meu nome é Cristina Braga tá Tereza Cristina não gosto de Tereza não me chama de Cristina por favor tá Cristina Braga e essa é Sara Braga minha gostosura então eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet você se lembra do vídeo de noite que a gente que a gente que a gente teve que apagar porque ficou horrível o vídeo filho a mamãe apagou tá agora deixa a mamãe terminar que falta pouquinho tá muito obrigada fica se quiser pode ficar aí mas eu oba e então assim o propósito da live era ajudar quem tivesse aí sozinho sei lá né conversar mas esse é o propósito da live aos sábados se der certo tudo bem se não der a gente muda de novo né então espero que vocês gostem dessa das lives me sugira assim que live precisa ter público né pra poder interagir se não tiver público pra interagir eu vou ficar aqui falando sozinha sobre mim mesma não é então me contem aí vai dá um joinha pra mim me conta aí como é que tá sendo a quarentena o saldo positivo de vocês negativo a gente já sabe né que a gente tá super preocupado das coisas que estão acontecendo não tem como não ficar preocupado é uma coisa que eu falei também foi o choque de realidade porque a gente não consegue ver exatamente como a gente tá recluso a gente tá de quarentena a gente não consegue ver o que tá acontecendo principalmente nos hospitais né porque eles não filmam exatamente a realidade mas eu comparei com o centro de hemodiálise né a gente não tem noção de quantas pessoas fazem hemodiálise né a gente nunca viu a maioria das pessoas vou ali agora ali no hospital de hemodiálise pra ver quantas pessoas estão fazendo a gente não tem essa esse costume né então assim mas quando minha mãe começou a fazer hemodiálise há 5 anos eu fiquei muito espantada com a quantidade de pessoas na sala que ela fazia devia ter umas 40 pessoas que faziam hemodiálise assim a gente passa pela rua a gente não se dá conta não é quantas pessoas estão aí sofrendo por um uma doença terminal um câncer né e parece que nesse momento as pessoas estão só sofrendo de corona só estão morrendo de corona não as pessoas continuam morrendo de câncer de infarto de vários outros problemas mas é o que está mais exponencial na mídia hoje é o corona né porque nós estamos temos que ter cuidados nós podemos amenizar com os cuidados usando máscara higiene se isolando não ficando em multidões nesse momento então assim por isso está sendo tão maçante porque nós nós podemos mudar essa situação todos nós juntos podemos mudar mas também tem o lado da ansiedade do desespero das preocupações financeiras não é mesmo mas eu quero deixar essa mensagem de fé de que tudo vai passar ou vai se transformar né nós vamos ou tudo isso vai passar vai acabar vai zerar e voltar ao normal ou vai haver uma grande transformação que nós vamos precisar nos adaptar porque porque a vida é assim não é nós precisamos evoluir a teoria da evolução das espécies não é verdade lembra do homem das cavernas como eles eram nós somos o homem das cavernas hoje não eles evoluíram por algum motivo não é e talvez o coronavírus nos faça evoluir bastante fica a dica tente evoluir nessa quarentena filhotas eu tento fazer humor dessa situação né pra talvez divertir um pouquinho vocês eu sei que não é fácil não é fácil mas vamos tentar vamos tentar fazer desse momento alguma coisa produtiva alguma coisa positiva não é produtiva você não tem que nada mas você pode você não tem que produzir mas você pode você não tem que ser positivo mas você pode ser positivo escolha ser positivo escolha uma coisa boa escolha o lado do bem não é então tá bom dá um joinha pra mamãe um beijo obrigado a ver quem assistiu a live ontem tiveram 28 pessoas que assistiram muito obrigada na pausa não viu né você não pode ver esse vídeo hoje um beijo gente obrigada e até terça-feira 19 mais um vídeo pra vocês tchau tchau